Que era investigado pela polícia civil pelo crime de estupro Ele foi preso em águas formosas As investigações tiveram início após duas mulheres pacientes dele Contarem para a polícia civil que foram vítimas do homem Fantoni Pesso e Vitor Quim foram até a cidade Conversar agora há pouco, inclusive, com o delegado responsável pelas investigações E vão contar detalhes pra gente Você tá aí na cidade, me conta tudo aí, Fantoni A polícia civil pediu, o Ministério Público aceitou E o juiz decretou a prisão de um médico na cidade de Águas Formosas Por desvio de conduta A investigação está a cargo do delegado Lucas Damas Delegado, por que o senhor pediu a prisão preventiva do investigado? Bom dia a todos que nos assistem, Fantoni, bom dia Os requisitos da legislação que são exigidos para o pedido de preventiva Estavam presentes nessa investigação Então foi representado, manifestou como o senhor mesmo disse Manifestou-se favoravelmente o Ministério Público E o Judiciário decretou justamente como uma forma de garantia da ordem pública Qual que é a suspeita sobre o investigado? Suspeita-se de crimes contra a dignidade sexual praticado contra mulheres São duas pacientes? Sim, pelo que nós temos investigado até o momento, sim E elas ofereceram informações suficientes para ancorar essa denúncia? Então, Fantoni, hoje a legislação é bastante rígida com os requisitos para se decretar a prisão preventiva Então para haver o pedido e ainda mais a decretação é porque foram suficientes E ensejaram a segregação cautelar do investigado Delegado, a preocupação agora com relação à estigmação ou a críticas à postura dessas duas mulheres? Sim, infelizmente, Fantoni Inclusive, eu gostaria de deixar esse recado para a sociedade Para que as mulheres não sofram revitimização Porque elas já, em tese, figuram como vítimas E a sociedade, temos aí um histórico, infelizmente, de machismo estrutural Mas essas mulheres têm que ser recebidas e acolhidas Tanto pelas instituições de Estado, quanto pela sociedade Não serem desmerecidas para que não procurem a ajuda Justamente o contrário, o Estado está aqui para auxiliá-las E é claro que qualquer tipo de denunciação leviana também será apurado Mas é importante que a população saiba que configura crime Desmerecer ou depreciar a figura dessas mulheres Principalmente nas redes sociais Delegado, então, há possibilidade de outras vítimas? O que nós temos até o presente momento são as duas vítimas, Fantoni Mas é claro que qualquer outro, não somente nesse caso Mas qualquer caso de crime praticado especialmente contra a dignidade sexual De mulheres, de crianças, adolescentes Serão sempre bem-vindos para serem ouvidos aqui na Polícia Civil e os crimes apurados Durante o auto de prisão em flagrante, o que a defesa do suspeito alegou? Então, nesse caso foi um inquérito por portaria, na verdade Daí a prisão foi um pedido de preventiva, não houve um flagrante Que inclusive é um pouco raro nesses crimes contra a dignidade sexual Mas a investigação culminou na prisão dele justamente por causa dos requisitos indiciários Mas a defesa, por ser um procedimento sigiloso, não pode ser divulgado nesse momento Nesse momento é importante a sociedade ter calma, cautela, confiar na justiça Para não atingir nem as vítimas e nem também o investigado Perfeito, Fantoni, é isso mesmo Porque por ser um crime bastante delicado, a justiça toda, todos os órgãos que participam da justiça criminal Se dedicam à preservação de todos os dados Então é muito relevante que a sociedade tenha cautela, inclusive na hora de se manifestar a respeito Para que não lese a honra tanto do investigado quanto das vítimas, das possíveis vítimas Está aí o Fantoni e Vitor Cui acompanhando de perto aí nesse caso Que é complicado quando fala de prisão preventiva e o assunto já vai ficando um pouquinho mais sério Vamos acompanhar de perto esse caso Obrigado Fantoni, peço e Vitor Cui Obrigado também ao delegado, sempre mandando informação para o jornalismo da TV Leste E parabéns ao trabalho da Polícia Civil Vamos aguardar e acompanhar de perto Vem comigo aqui, hora do recado do tele...